Estamos de volta com o Vale Urgente, olha só essa dica que eu vou dar agora pra você. Preste bem atenção nessa dica. Em março, a tenda, com toda certeza, a temperatura sobe, fica bom pra caramba, e você vai encontrar as melhores condições da temporada pra você conquistar o apartamento que tanto sonha a partir de 133 mil reais. No Festival de Verão Tenda tem entrada facilitada, subsídio de até 47 mil reais do Minha Casa Minha Vida, e imóveis em todas as regiões de São Paulo, pra você sair do aluguel, olha que coisa boa, e morar no que é seu, não é verdade? E tem mais um detalhe que a gente vai falar aqui, viu? Você que está em casa agora acompanhando o Vale Urgente, pega o telefone e ligue agora para o número 4003 2740, e comprove, conquiste sua casa própria com parcelas que cabem no seu bolso, e more com muita segurança e tranquilidade. Repetindo, 4003 2740. Aproveite essa oportunidade imperdível de uma das maiores construtoras do país. Olha que coisa boa. Então acesse tenda.com e saiba mais. Festival de Verão Tenda, as condições mais quentes pra você mudar de vida. E segue o programa aqui, vamos lá. Em Taubaté, um bambuzal pegou fogo. Aqui teve um em São José também, aliás, um dos maiores aqui, que eu já conheci em estrada já pavimentada, pegou fogo por conta de um raio. Caiu no bambuzal e destruiu praticamente tudo. E o final dessa história, o que teve? Tem imagem do bambuzal pra dizer ou não? Temos esse vídeo feito com moradores ali, Tony. Realmente foi um raio que caiu nesse bambuzal durante a tempestade de ontem à noite, uma tempestade bastante forte na cidade de Taubaté, e destruiu completamente esse bambuzal. Lembrando que ele não era só um bambuzal que ficava solto ali no bairro, Tony. Ele era uma plantação de bambu mesmo. Era do morador ali do lado. As pessoas tiveram que sair da casa, inclusive, com medo que esse fogo invadisse as residências. Felizmente isso não aconteceu. O corpo de bombeiro chegou rapidamente, conseguiu conter as chamas antes que se espalhasse. Deu tudo certo no fim. Mas lembrando, a plantação de bambu acabou se perdendo totalmente, Tony. Muito bem. Bom, após ouvirem aí o impacto do barulho, aquela coisa toda, chamaram o bombeiro. O detalhe é que ninguém ficou ferido nessa história, né? Ficaram com medo do fogo se alastrar e chegar até as edificações. Mas isso não aconteceu. Vamos pra Guaratinguetá agora, hein, Guará? Um homem foi preso na madrugada de hoje, após fortar um cemitério. Opa! Até nem o cemitério tá fora disso. Nas doze badaladas noturnas, um indivíduo que parecia um fantasma, uma alma de outro mundo, escalou o muro do cemitério. Esse cemitério, de muro alto, as câmeras do sistema de monitoramento da prefeitura flagrou esse indivíduo escalando o muro altíssimo do cemitério. O cemitério Passos, que fica no centro da cidade. Mas à noite, tudo pode acontecer. E de acordo com a prefeitura da cidade, ele foi preso em flagrante pela polícia militar após praticar esse crime. Mas ele não foi lá pra atrapalhar ou incomodar aqueles que estavam descansando. Mas sim pra trazer prejuízo para os que ainda estão vivos. E qual foi a história desse cara? Qual era a intenção dele, Prodígio? Essa era a intenção, Tony. Causar prejuízo aos vivos, como você falou. Ele saiu do local por volta das 5 horas da manhã, flagrado pelas câmeras do COI, e ele saiu carregando alguns itens e a polícia militar foi acionada imediatamente. O indivíduo foi flagrado com um facão e uma serra circular e confessou que tinha subtraído esses itens de dentro do cemitério. Ou seja, sem medo, nem aqueles que já foram conseguem ficar tranquilos, né? Você tem que ter medo dos que estão vivos. Os mortos jamais vão te fazer mal. Pode ter certeza disso. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange de Moraes e eu falando nisso. A gente volta amanhã. Boa semana! Boa semana!